Esse aqui já é um pensamento um pouco mais avançado também. Esse contar a partir de tem que ser ensinado para as crianças. Tem que ser ensinado para as crianças. Outra live a gente pode falar só sobre estratégias de contagem. Mas essa já é uma. Eu preciso ensinar o meu aluno que ele pode contar a partir de um outro número. Que ele não precisa contar sempre a partir do um, tá? Tá? Então que, por exemplo, se eu estou fazendo lá um cálculo. Olha só porque as crianças podem ter dificuldade na matemática em função da contagem. Eu estou fazendo um cálculo 5 mais 3, tá? Vamos pegar números básicos. 5 mais 3. Então essa criança não precisa contar de novo. 5 mais 3. Vou botar meus dedos aqui para vocês enxergarem. Ela não precisa contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Ela vai começar com essa estratégia. Daqui a pouco, vocês podem ensinar explicitamente. Querido, aqui já tem 5. Tu não precisas contar. O cálculo já é 5 mais 3. Então vamos contar a partir do 5. O que vem depois do 5? Ah, então eu já tenho 5. 6, 7, 8. Tá? Então eu contar a partir de também é uma estratégia que tem que ser ensinada para as crianças. Porque dá agilidade para eles na hora de contar. E que tem a ver com esse princípio da ordem estável. Porque eles vão se dar conta que eu estou contando a partir do 5. Eu não contei 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu vou contar a mesma sequência. Tava no 5. Então 6, 7, 8. Tava no 5. Tava no 5. Obrigado.